Barriei meu burro preto Levei meu trinta na cinta Do carro branco e um palmo de canto O Goiân era um perigo Que dava medo a toda gente Não enjeitava bate-fundo Era mesmo um homem valente Não tinha medo de nada Até parecia ser uma serpente Eu tinha toda certeza Que seria mesmo tempo quente Eu cheguei na casa dela De madrugada tava caroando Ela me beijou sorrindo De alegria estava chorando Joguei meu bem na garupa Com aquela flor voltei galopando E a gente da minha casa Preocupada estava te esperando O Goiân quando soube bateu em cima Me procurando Tinha uma baita lapiana De pênis trada Me arriscando Logo vieram me avisar Para ter cuidado com o tal Goiân Que via que nem foi bravo Até sua sombra via insultando Quando avistei o Goiân Eu fiquei firme na minha defesa Ele parou em minha frente E até trevia de tanta braveza Chegou pra bem perto de mim E foi falando com delicadeza Eu acho melhor assim Casando fugida é melhor a despesa